Olá, tudo bem com vocês? A Honda Motors Argentina apresentou seu plano de investimentos para os próximos anos no país vizinho. Serão no total 15 milhões de dólares destinados à linha de montagem de campana. A injeção de capital tem alguns destinos, incluindo um projeto de produção e exportação tanto de motos como de peças. O anúncio foi feito no Ministério da Economia da Argentina e com a presença do secretário de produção daquele país, José Inácio de Mendiguren. A filial argentina da Honda divulgou algumas informações a respeito deste encontro. De acordo com o que foi dito, o investimento por lá também pode beneficiar o Brasil. A marca diz que compartilhou com funcionários do governo argentinos avanços em matéria de produção, localização de peças e exportação em que a Honda Motors Argentina vem trabalhando. Na reunião, ficou confirmado que a empresa levará adiante o plano de investimentos que chega ao equivalente a 71 milhões de reais. O objetivo seria o de duplicar a localização de fornecedores nos próximos três anos. As informações haviam sido adiantadas em outras oportunidades, como o lançamento da nova CB300F Twister, que será feita por lá também. O valor inclui também os próximos lançamentos planejados para 2023 na Argentina. A Honda Motors da Argentina também se disse orgulhosa do trabalho que vem fazendo para fortalecer a produção local e a sinergia com a região. Para isso, a localização de peças é fundamental, afirmou a empresa. O comunicado da Honda ainda diz que, com esta estratégia estamos promovendo a localização e exportação de peças da Argentina para o Brasil, buscando especializar fornecedores, padronizar processos e aumentar a eficiência. Na linha de montagem de campana hoje são produzidas três das dez motos mais vendidas da Argentina, incluindo a líder do mercado, a Wave, que é uma espécie de Honda Biz. A fábrica tem hoje uma capacidade produtiva de 90 mil motos ao ano e exporta para dez países. No setor de injeção de plásticos da fábrica, são produzidos os para-choques do sedã Honda City, exportados para o Brasil e montados na planta de tirapina. Se gostou, compartilhe e deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!